Arrogante, Cláudia Raia Jornalista durante evento. Cláudia Raia, de 55 anos, está grávida pela terceira vez e já revelou há dois meses como se vai chamar, Luca. A atriz brasileira esteve esta semana num evento e foi questionada por um jornalista, já tem nome e o bebê. Já. Você não acompanhou? Você está atrasadíssimo. Você está péssimo, reagiu a estrela da Globo. Contei na Ana Maria Braga, menino. Luca. Só você é que não sabe. Jornalista. Né, amor? Tem que saber, acrescentou. As imagens do momento foram partilhadas pela jornalista Fabiola Raia Portiatirona Legenda, Cláudia Raia. Do alto de sua arrogância, dá a patada em jornalista que não sabia o nome do filho que ela está esperando. Esse é o mundinho pantanoso dos famosos. As críticas não se fizeram esperar, achando que jornalista faz faculdade de Cláudia Raia e não de jornalismo. As pessoas são obrigadas a saber? Ela é o centro do universo, desnecessário. Ridícula. Se ela faz isso com um jornalista, imagina com algum funcionário particular.